Glórias a ti Senhor, tu és maravilhoso Jeová Ele cura enquanto nós cantamos, enquanto eles cantaram Enquanto os irmãos louvavam, o Senhor cura as pessoas Oh Jeová, era o mesmo Deus ontem, hoje será eterno também Aleluia, Deus abençoe Lúcio Lima e Suelen Deus abençoe queridos Aleluia Aleluia Não deixe que as lutas desta vida Te façam parar Oh não Não deixe que os sonhos se desfaçam Feito pluma no ar Não deixes Não deixes que a tristeza te impeça Te dar um sorriso Não diga que perdeu essa batalha Vencer é preciso Deus está contigo Vai que Deus está contigo tirando os espinhos No meio deste mar Deus vai abrir caminho E em terra seca você vai passar Vai que nessa peleja Deus é com você Milhares de anjos vão te defender Empunha sua espada e comece a lutar Só depende de você clamar agora Só depende de você orar agora Que o milagre vai acontecer Glória Deus abriu, mas pode seguir em frente Derrubou cadeias Quebrou as correntes Está quebrando Está quebrando Está quebrando a corrente Está quebrando Deus se levantou do trono Para te abençoar Deus já abriu o céu E já mandou mandar A vitória está contigo É só continuar No meio dessas cinzas Vai te levantar Porque o dono da vitória Contigo está Aleluia Quem pode adorar Quem pode adorar Vai que Deus está contigo Tirando os espinhos No meio deste mar Deus sai Abre caminho E em terra seca você vai passar Vai que nessa peleja Deus é com você Milhares de anjos vão te defender Empunha essa espada E começa a lutar Orar Só depende de você Clamar agora Só depende de você Orar agora Que o milagre vai acontecer Orar Deus abriu, mas pode seguir em frente Derrubou cadeias Quebrou as correntes Você está livre E pode adorar Deus se levantou do trono Para te abençoar Deus já abriu o céu E já mandou mandar A vitória está contigo É só continuar No meio dessas cinzas Vai te levantar Porque o dono da vitória Contigo está Mais uma vez Deus abriu, mas pode seguir em frente Deus abriu, mas pode seguir em frente Canta, canta, você que sabe Quebrou cadeias Quebrou as correntes Você está livre E pode adorar Deus se levantou do trono Para te abençoar Deus já abriu o céu E já mandou mandar A vitória está contigo É só continuar No meio dessas cinzas Vai te levantar Porque o dono da vitória Contigo está Deus contigo está Tudo bem Vamos lá E vai te levantar Te levantar E vai te levantar E vai te levantar Pois eu comento